o que vocês acham que o rapaz ali ele vai empurrando a moto até uma distância mais ou menos de 1km para poder depois acelerar a moto o que vocês acham se está certo segundo o que ele diz que ele está fazendo pessoal é para ele vocês viram ele ali empurrando aquela moto ali segundo ele disse o que a gente vê ele comentar que é para o óleo subir e não vinha a identificar o motor rápido né só que ele pega quase um quilômetro eu acho que é um pouco exagero mas é uns 500 metros né que ele desce com a moto ligada e empurrando daquele jeitinho ali todo dia que ele vai sair na moto ele faz isso todo dia e como ele fez o motor agora isso nem é só pela manhã agora é todo horário que ele pegar a moto para ligar ele vai empurrar a moto isso eu já vi lá no centro já tá deixa aí nos comentários o que vocês acham eu certo eu acho que é um tipo de cuidado mas eu acho um pouco exagero né é um pouco de exagero sendo que eu já passei conteúdo aqui também explicando que quando você liga a moto tem que esperar um tempo né tanto pessoal pelo óleo subir como pelo óleo dá aquela esquentada porque o óleo assim os aditivos que tem nele ele se ativa com o calor né do motor que faz esquentar o óleo aí daí daí é que começa ele a agir até nem tanto vocês podem perceber que quando o motor tá quente o óleo afina quando o motor tá frio o óleo engrossa mais né dessa forma tá certo então ele ele tem lá a sua função quando ele tá quente quando ele tá frio por isso que não tem muito bom e importante você esperar ele a o tempo dele tanto ele subir para circular como ele tá mais mais denso devido a temperatura baixa quando ele aquece ele acaba que afinando e esse é o tempo né para você poder fazer com que o óleo circule com mais rapidez dentro do motor até no entanto tem tem alguns mecânico que fala que esse óleo né esse muito dos olhos não é para muito para moto brasileira porque são olhos fabricados fora do Brasil né são olhos fabricados fora do Brasil com de acordo com a temperatura do país desde lá e aqui a gente tá num país tropical que vê um óleo para rodar num país com temperatura diferente né aí por isso muitas vezes acabam batendo no motor vamos dizer comparativo de um óleo 1030 né que é muito fino e aí quando você bota dentro de um motor desse ele afina ainda muito mais né que ele aquece e o óleo fica fino mais fino ainda tá certo mas isso ajuda na velocidade do óleo dentro do motor tá certo rapaziada se inscreve no canal rapaziada ó dedinho para cima comandinha assim e ó toca naquele likezão assim e ativa o sinho também tá bom até o próximo vídeo o que que vocês acham deixa aí nos comentários já passei esse conteúdo aqui mas eu não tinha não tinha tido a oportunidade de mostrar o rapaz fazendo isso tá certo até pegou um pouquinho da música que eu tava vindo né hoje como é domingão acabei pegando um pouquinho da música que tava tocando aqui no carro pessoal tá tomara que não dê direitos autorais até o próximo vídeo rapaziada valeu tô de frente aqui na minha oficina tá bom até o próximo vídeo e aqui ó e aqui ó meu cocinha viu água ali certo ó pra quem não sabe eu tenho eu tenho esse cocinha é um cocinha 2000 é um carrinho muito bom muito show é bom demais é um carrinho que dá pra gente manter com pouca grana tá pra quem quiser pegar um carrinho desse dia ajeitado bem arrumadinho esse daqui eu dei sorte né peguei ele bem arrumadinho e tô mantendo ele tá muito bom muito bom carro excelente carrinho que a gente só entra dentro depois de ter gastado um dinheirinho eu gastei já um dinheirinho nesse carro né fui gastando devagarzinho pra ficar bom né aí tá aí o carro ficou bem bonzinho só que ele tá morrendo um pouquinho pessoal que é que lá quando a gente folga um pouquinho o pé da aceleração ele acaba apagando pois eu vou levar na galera aí pra ver o que que é pra eles verem lá tá poderia eu mesmo mexer mas é muito corrido né na oficina não dá pra gente ficar pegando outros serviços assim aí acaba empaiando e ficando sem carro aí melhor eu levar pra alguém logo que já mexe nessa área né tá valeu até o próximo vídeo